Há um país em especial ao qual devemos prestar muita atenção. Não é uma potência nuclear ou militar, mas turística, e que tem uma enorme população de 280 milhões de habitantes, superior à do Brasil, e que só perde para a Índia, China e Estados Unidos. O país interna possui a maior economia de todo o Sudeste Asiático, ocupando a posição de décima sexta de maior economia global, e a sétima em paridade do poder de compra. Estamos falando de um país famoso pelas catástrofes naturais, como vulcanismos e terremotos. É um paraíso dos amantes da prática de mergulho, foi colonizado pelos holandeses, já foi considerado um dos países mais pobres da região. É formado pelo conjunto de mais de 17.500 ilhas, o maior arquipélago do planeta, e que se situa próximo das Filipinas, do Vietnã e da Austrália, possuindo a maior população islâmica de todo o globo. Embora seja um arquipélago, o país possui fronteiras terrestres com a Malásia, com o Timor-Leste e Papua-Nova Guiné. As fronteiras marítimas são com as Filipinas, a Malásia, Singapura, Palau, a Austrália e até a Índia. Enquanto você vai pensando sobre o país de hoje, seja muito bem-vindo! Essa é a Vamos TV. E este é o Vamos Falar de Geopolítica. O tema do dia é a Indonésia. Embora muitos pensem que a Indonésia seja uma monarquia, na verdade é uma república, com eleição presidencial direta e que tem como capital a populosa cidade. Localizada na ilha de Java. Além desta ilha, Sumatra, Borneo e Nova Guiné são as principais do arquipélago, que somam, no total, 1.904.569 km², tornando a Indonésia a 16ª maior nação em extensão do planeta. A Indonésia é o segundo país mais rico em biodiversidade, perdendo apenas para o Brasil. E por falar em diversidade, o país possui mais de 300 grupos étnicos e mais de 740 dialetos linguísticos que vivem em relativa harmonia. É um dos países fundadores da Associação de Nações do Sudeste Asiático, da Cúpula do Leste Asiático, e é membro do G20. Foi um dos fundadores do movimento não alinhado, que reúne 120 países. Fundou, em 1961, ao lado dos nacionalistas Tito, da Iugoslávia, então Iugoslávia, Nero, da Índia, e do pan-arabista Abdel Nasser, do Egito. A importância da Indonésia pela economia mundial não data de hoje. No século VI e VII a.C., já comercializava com a China e a Índia. Estudos apontam que embarcos indonésios faziam comércio com a África, já no século I da Era Cristã. O país já abrigou reinos hindus e budistas, e até árabes. Estes, a partir do século XII, que devido ao comércio, levaram às ilhas o islamismo, que hoje é predominante, com 87,2% da população. Os colonizadores holandeses, por sua vez, disseminaram o cristianismo, que hoje tem 9% da população. Os primeiros europeus a chegarem às ilhas indonésias, adivinhem? Foram os portugueses, em 1511, comissando o comércio das especiarias. Os colonizadores holandeses, que chegaram no século XVII, chamavam o arquipélago de malaio, e de índias orientais holandesas. A partir do século XX, o nome Indonésia se popularizou com uso pelos nacionalistas que lutavam pela independência. Na Segunda Guerra Mundial, as ilhas foram ocupadas pelos japoneses, e em seguida teve início a Guerra pela Independência, que foi alcançada apenas em 1949. Em 1965, uma luta interna apoiada pelos Estados Unidos ocasionou a morte de 500 mil indonésios, e Surrarto tomou o poder e se tornou o ditador, governando o país até 1998. Em 1975, contando com o apoio dos Estados Unidos, Surrarto invadiu a colônia portuguesa de Timor-Leste, ocasionando a morte de mais de 100 mil timorenses. O Timor se tornou independente apenas em 2002. A Indonésia é grande exportadora de gás natural e de carvão, e rica em níquel, ouro, estânio e bauxita. O país é bem industrializado e o setor responde por 46,4% do PIB. É grande produtor de aço, de veículos e de calçados. O setor agrícola é forte e historicamente importante. O maior parceiro comercial da Indonésia quanto à importação e exportação é a China, com a qual o país tem acordo de livre comércio. Há tratativas para acordos comerciais entre o Mercosul e a Indonésia. E a Indonésia é um dos países mais cotados para ingressar brevemente no BRICS. A Indonésia é hoje um importante operador das aeronaves Super Tucano, da Embraer. O Brasil exporta cerca de 2 bilhões de dólares, principalmente em rações animais, açúcares, algodão e cereais. E importa próximo de 1 bilhão e 800 milhões de dólares em óleos vegetais, eletrônicos, veículos e borracha. Toyota e Honda são algumas das montadoras que trazem peças e veículos da Indonésia para o Brasil. Desde 2017, a Indonésia e o Brasil mantêm um acordo sobre cooperação e defesa. Há uma consensualidade entre esse mútuo entre o Brasil e a Indonésia no que pertinham a parcerias e contatos nas áreas de tecnologia ligadas à questão agrícola e de manejo de recursos florestais. E em um estreitamento de laços comerciais. Ao Brasil e à Indonésia, é vantajoso ter um parceiro de grande potencial de crescimento. E, através da Indonésia, o Brasil pode expandir toda a sua influência de soft power ao sudeste asiático e até a Oceania. Em um momento aí de mundo multipolar que está surgindo, a relação entre Brasil e Indonésia se torna extremamente importante. A China e a Rússia estão em patamares muito diferentes do Brasil. São potências nucleares, tem economia pujante, o Brasil também tem. São potências militares. A Rússia é a segunda e a terceira é ocupada pela China. O terceiro lugar é ocupado pela China. O Brasil está muito distante, o Brasil quase não produz armamentos militares. Então, Indonésia também. Então, assim, a parceria é muito importante no sentido de formar, fortalecer tanto o Brasil quanto a Indonésia. Assim como seria importante ao Brasil fortalecer laços com a Turquia, com o Irã. Isso sem falar na América Latina, que é importante que o Brasil fortaleça laços com todos os países. E isso se dá através do soft power, com a exportação de produtos culturais. Por isso, a indústria cinematográfica, a indústria musical são extremamente importantes para o país. E o país tem que investir nisso, sim. Tem que ter uma lei que promova o incentivo fiscal, o incentivo tributário, às produções culturais, às produções musicais, para que brasileiros, mais brasileiros, sejam músicos, sejam artistas, sejam produtores de conteúdo visual, sejam produtores de documentários, sejam produtores de filmes, que alcancem uma grande população no mundo afora. Isso dá ao Brasil uma boa imagem. E a boa imagem permite que o país se fortaleça internacionalmente. Então, a importância da Indonésia é extrema. É um parceiro, provavelmente, do Mercosul e, provavelmente, também do BRICS. Isso em pouco tempo. Já é um parceiro econômico do Brasil. já é um grande comprador de aviões militares do Brasil. Então, a parceria para o novo mundo multipolar que está surgindo é extrema importância. Então, hoje, tratamos aqui da Indonésia. E, a seguir, a gente pergunta a você, qual país que você entende que é importante o Brasil se aproximar, que nós trataremos e faremos um especial sobre ele. Deixe aí nos comentários a sua opinião. Muito obrigado e até o próximo episódio. e até o próximo episódio.